E aí, minha gente, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, obrigada, ninguém perguntou, mas enfim. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe um vlog pra vocês, um vídeo raiz aqui do canal. Vocês sabem que eu sempre trazia vlog, eu ia comprar, minha gente, eu ia comprar um pacote de galinha, eu levava vocês e gravava pra vocês. Então, no vídeo de hoje eu trouxe um vlog, porque tudo voltou ao normal, minha gente. Voltou tudo ao normal, vai ter vlogs aqui no canal. Tipo assim, quando eu tiver alguma coisa pra fazer, eu levo vocês. No caso, hoje eu tenho alguma coisa pra fazer, eu vou levar vocês junto comigo, certo? E, gente, no vlog de hoje eu vou fazer o quê? Vou fazer três tatuagens. É assim, eu digo assim, três tatuagens é porque é o nome da arte, né? Mas vocês sabem que eu só faço rabisco, tipo assim, ó. Essa daqui é o quê? É um rabisquinho, né? Não sei nem o que danado tem ali na minha cama, mas enfim. Enfim, minha gente, eu vou levar vocês junto comigo, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Vou fazer outras coisas também, vou numa lojinha lá, no Torra Torra. Vou postar pra vocês. Ai, meu Deus, no Torra Torra. Inclusive, eu tô lá todos os dias, mas enfim. Vou levar vocês junto comigo, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam, deixa muito like nesse vídeo, que eu posso trazer mais vlogs. Inclusive, minha gente, eu nem te conto. Vai ter um vlog aqui que eu quero trazer ele faz muito tempo, mas eu nem vou dizer, porque... Enfim, não vou dizer agora, não. Quando eu gravar ele, eu vou dizer, gente, é o vlog que eu mais queria trazer aqui no canal. Aí vocês vão saber logo qual é. Então, deixa muito like, eu vou trazer vários vlogs pra vocês. Inscreva aqui embaixo também o nosso canal, se você ainda não se inscreveu, já se inscreveu nesse canal. Se você me assiste, não se inscreveu, eu não tô entendendo o que você tá fazendo da sua vida. Você me respeite, respeite esse canal e se inscreva aqui embaixo. E vai no meu Instagram, gente, tá? Aqui na tela, eu sempre deixo aí na descrição do vídeo, tá? Por lá a gente fica mais próximo. Se vocês quiserem bater um papo comigo, aquelas coisas bem básicas, eu tô lá no Instagram. E é isso, né, minha gente? Chega de enrolação e vamos embora pra esse vlog. Minha gente, a luz aqui fica bem legalzinha, né? Não sei se fica, ninguém tá entendendo nada. Mas enfim, né? Eu vou gravar pra vocês. E assim, eu vou fazer três tatuagens, três rabiscos. Uma é essa daqui, que é o que mesmo? Nem sei o que eu vou botar aqui. É porque não aparece não pra mim, não. Claro, né? Eu que boto na edição, mas enfim. Vou fazer essa aqui, que é um peixe. Eu acho que eu vou fazer aqui atrás da orelha. Eu queria fazer atrás e depois eu tentei mudar de ideia. Mas vai ser atrás da orelha mesmo. Vou fazer essa aqui, que é um símbolo de música. Eu quero fazer assim, ó. Nesse negocinho aqui, ó. Mas eu vou fazer na outra mão, que é a que eu tô segurando o meu celular. No caso, na minha mão direita. A outra é essa daqui que vocês estão vendo. Que eu tentei fazer do jeito que eu quero. Que eu quero fazer ela aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Só que nessa mão direita também. E é isso. Vamos embora. Acabei de lembrar que eu esqueci de escalar o jeito. Então assim, minha gente. Não sai de casa em escalar o jeito. A voz está lá, né? Porque eu tô falando do rindo. Aí o carrinho que eu deixo os mudaram. Minha gente, eu já cheguei. Vocês não estão entendendo nada. Foi porque eu vim guardar meu almoço e enchei minha garrafa. Minha gente, ó. Eu no elevador. Eu mando de elevador. Minha gente, eu estou subindo aqui, né? Quase que eu me perco. Eu subi pelo lugar errado. Não sabia nem onde eu tava. Eu arrudei. Eu não sei não. Só sei que eu cheguei aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Minha gente, eu já fiz, ó. Tá aqui. Aí ela deu uma sombreadinha, sabe? Tipo, eu ia pintar todinha de preto. Aí ela disse, ah, se sombrear, pode ser que você goste. Ela sombreou e eu adorei. Aí eu vou deixar uma foto pra vocês aqui do resultado. Porque aí ela tá no plástico. Tipo assim, gente. Eu pensei que eu ia dar tempo pra chegar, gravar outras coisas. Porque eu vou comprar umas coisas na loja, entendeu? Vou comprar sandália, sapato. Eu pensei que ia dar tempo, mas já são 12h06. E eu pego de meio dia. Então assim, não vai dar tempo. Porque eu ainda vou comer o meu belo cuscuz, entendeu? Aí não vai dar tempo eu mostrar agora. Aí tipo, talvez no meu almoço eu mostre pra vocês eu comprando. É, acho que vai dar tempo, né? Eu mostrar no meu almoço pra vocês. Mas agora não vai dar, entendeu? Vou maquiar, passar um belo rímel. Porque eu tô precisando. Vou repetir todos os negócios que eu vou fazer. Mas a tatuagem ficou aqui, ó. A gente doeu. Eu vou pra sombrear, doi só o caralho. Não, não recomendo. Vocês que vão fazer aquela bem assim, exagerada, bem sombreada. A gente dói demais, sério. Queima muito. Minha gente, eu vou maquiar com vocês. E eu vou botar no título vlog aleatório. Porque eu ia fazer três tatuagens e desisti. Eu falei a vocês o porquê. Não, né? Enfim, eu ia fazer três. Eu ia fazer aqui, né? O peixe atrás da orelha. Que não é muito visível. Por isso que eu pensei, velho. Acho que eu não vou fazer agora. Porque não tem aquele negócio, sabe? Fazer o peixe aqui é fazer um cícone de música aqui. Aí tipo, eu tô querendo fazer outros planos, entendeu? Aí como eu queria muito fazer essa. Aí eu pensei, vou fazer essa. E as outras eu faço depois, entendeu? Que eu tô com outros planos, enfim. E assim, o significado dessa daqui é meus sobrinhos. Meus dois sobrinhos, gente. Dois coraçõezinhos. E interligaram. Porque eles são irmãos, entendeu? Eu pensei nisso. Achei bonitinha. Porque, tipo, eu não sou de desenhar boneco, não. Não querer fazer dois bonequinhos, nem nada. Eu não gosto. Aí eu mesma desenhei assim. Dois corações e liguei. Aí eu mandei pra tatuadora. Aí ela foi e recriou, né? Do jeito que eu queria, assim, bem bonitinho. E sombriou, entendeu? Então eu represento meus sobrinhos. Na maquiagem com vocês. Gente, nem espelho eu tenho, viu? Eu deixo o espelho lá embaixo. Enfim, ó. O que eu uso no meu dia a dia é o quê? Eu uso essa paleta que eu não gostava. Eu não gostava dela. Eu uso esse tom aqui, ó. Que não tem caralho nenhum. Mas, enfim, eu uso ele. O meu pincel. Tá, meninas? Meu rímel encolou. Eu não largo ele por nada. Ele é 4 reais. Gente, ele é tão bom. Eu comprei esse. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse aqui, ó. Que é da Fenza. Que eu mostrei pra vocês no vlog. Eu comprei ele, ó. Tá branco porque acabou. Tipo assim, eu comprei. Então eu vou usar. Mas ele não é tão bom. Ele não segura o pelo como esse segura. Esse daqui, minha gente. Só a chuva que tira. Deixa eu ver. Vai tirar o rímel. Mas, tipo, ele não é de sair com suor nem nada. E meus cabelos descem tudo pra baixo. Porque minha sobrancelha é falhada. Se eu for tirar esses cabelos, vai falhar a moléstia toda. Aí eu uso esse daqui. Ele deixa bem durinho, entendeu? Do jeito que eu gosto. Inclusive, eu tô com ele. Tá, aquela sobrancelha é destruída. Eu só passei ele mesmo em casa, entendeu? Eu uso meu rímel. Que eu já mostrei pra vocês. Foi 4 reais, parece. Eu uso ele assim, ó. E uso o meu lip tint. Quando eu tô afim de minha amostra, aí eu passo um pouco de lip tint nas bochechas. Mas é só de vez em quando. Eu não gosto muito, não. Mas é só isso que eu uso. Enfim, aí eu vou começar pela sobrancelha. Porque eu tô sem espelho. Não tô entendendo como é que vai ser. Só passo sombra aqui, ó. Deixa eu pegar essa câmera, pelo amor de Deus. Eu venho mais de perto. Minha gente, dá um zoom da... Não, minha gente. Dá um zoom da... Realmente dá intimidade. Aí pra não deixar esse buraco que eu passei isso aqui, ó. Se eu for inventar de desenhar, minha gente, não vai prestar, não. Pronto, ó. Eu vim aqui no banheiro, né. Do nada eu já apareci no banheiro com o ego. Mas enfim, minha gente. Aí, ó. Eu fiz assim. Você não acha essa mais bonita? Eu acho. É meu ego preferido. Tanto é que tem um monte de pincel. Esse é meu ego preferido. Aí essa é feia. Eu acho essa feia. Enfim, eu gosto mais dessa aqui. Pronto, minha gente. Eu passei. Aí fica assim, ó. Bem menininha. Aí, tipo, eu não vou passar o meu lip tint agora não. Porque ainda vou comer e vou escovar os dentes. Aí eu vou passar depois. Mas é só isso que eu faço. Talvez eu vou passar aqui um pouco na bochecha. Eu acho que eu tô afim de passar um pouquinho. Afim de que eu fui pra praia. E é isso. Minha gente, do nada eu já tô na loja. Não tô entendendo mais nada. Tô aqui, ó. Peguei umas pecinhas pra mim. Depois eu mostro pra vocês no provador que eu vou provar a roupa. Aí eu tô olhando o negócio. Eu quero que vocês me ajudem. Que eu tô muito em dúvida. Mas vamos lá. Ninguém tá entendendo nada. Porque eu sou youtuber, mas nunca me viu gravando. Do nada, minha gente. Eu tô aqui no provador. Aí eu vou mostrar pra vocês um assaio que eu coloquei. Que eu adorei. Eu vou mostrar umas coisas que eu escolhi. Porque é tipo de roupa. Eu vou mostrar agora, entendeu? Aí depois eu vou mostrar o sapato. Que eu tô em dúvida. Vocês vão ter que me ajudar. Aí eu vou mostrar uma assaio que eu coloquei aqui. Ó, ali tá os negócios. Depois eu mostro. Eu coloquei essa assaio aqui. Tipo, ela é EP. Aí eu não sei se ela fica assim mesmo. Se é bom assim, apertada. Se bem que ela não sobe muito, entendeu? Por ser EP. Acho que a M ficaria subindo. Porque ela ia ficar mais folgada. Eu acho que subiria. Eu não sei não, minha gente. Vocês têm que me ajudar. Aí eu escolhi cinza. Porque eu queria uma cinza. Pra eu botar uma blusa preta. Alguma coisa assim, entendeu? Tá por R$24,99, gente. Eu adorei. Adorei, adorei. E ela tem isso daqui, né? Que tá bem assim. Tá, 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 tá. Gostei dela. O que vocês acharam? Eu separei também essa blusa. O tamanho dela é M. Porque ela é bem assim, apertada. Tá ligado? E tipo, ela tá por R$15,99. Mas assim, eu não sei, gente. Se eu vou levar. Porque eu achei ela muito o sutiã dela. Você não pode usar com qualquer sutiã. Eu vou provar agora e eu digo a vocês. Mas eu não sei se eu vou levar. Ela tem esses brilhinhos, ó. E ela é rosinha assim. Porque eu gosto de blusa assim. Por exemplo, essa é a minha do trabalho, né? Mas fica lindo com calça, entendeu? Um short preto, enfim. Eu separei esse biquíni. Que eu não vou provar nem nada. Mas é só pra mostrar pra vocês, ó. Ele é preto. Porque preto, gente, a gente tem que ter. Porque, tipo, eu pego esse. A parte de baixo e boto uma estampada em cima. Ou então eu pego esse e boto uma estampada embaixo. E fica tudo lindo. Aí, a parte de baixo. Vou mostrar pra vocês o babado, viu? A parte de baixo é R$17,99. A parte de cima é R$20,00. Então o biquíni todo dá R$38,00. Não é, minha gente? Me ajuda aí. O tamanho desse daqui é M. Esse daqui é M também. Porque não tem a P. Aí eu vou ter que levar o M. Não sei se dá pra ver. Mas ele regula aqui. Então vai dar M de todo jeito. Separei essa blusa, minha gente. Pleníssima. Muito básica. Adorei, adorei. Ela é preta. Aí, tipo, ela é M, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu sou o O. Eu peguei ela no tamanho M. Porque eu quero vestir ela com um nozinho aqui, entendeu? Se fosse pegar a P, não ia dar pra dar um nó. Aí eu achei ela muito linda, gente. Não é? Adorei, adorei. Eu vou vestir até lá agora. Pra aproveitar que eu tô com essa saia. Minha gente, ó. Como ficou bonita ela assim, velho. Com a saia. Adorei, adorei, adorei. Olha como ela ficou linda com a saia. Não ficou. Vocês gostaram? Ela tem um bolsinho, ó. Pra fazer uma pose muito também. Adorei. Agora eu dei o nó. Só pra vocês verem mais ou menos. Só que, tipo, com essa saia eu usaria ela por dentro. Entendeu? Essa blusa. Eu usaria por dentro. Mas é só com um nó mesmo. Pra ver se consegue dar um nó. Porque eu queria ela assim. Com um shortinho e um sapato branco, né? Aí adorei, adorei. E a blusa é R$17,99, certo? Eu coloquei a blusa e, tipo, eu tô com o mesmo sutiã. Só que eu coloquei ela assim. Aí eu tenho um negocinho que você bota aqui atrás e consegue prender, ó. Aí dá pra usar, entendeu? Eu gostei. Eu queria dessa cor. Porque, como eu disse pra vocês, eu gosto de usar a capa de baixo preto. Eu tô com essa mesmo. Mas eu não usaria assim, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Gostei da blusa. Ah, adorei, adorei, adorei. Minha gente, eu botei esse sapato aqui, ó. Só que, tipo, eu tô achando ele muito pontudo. Eu achei muito feio. Não gostei, não. Aí, tipo, eu pensei nesse. Só que não tem meu número. Tipo, esse daqui, ele é 38, tá vendo? Ele é 38. Mas ele é um 38 pequeno. Eu uso 38. Ele é pequeno. Aí eu não gostei do branco, não. Vou levar nenhum. Minha gente, eu não gostei, não, do sapato, não. Não vou levar nenhum. Ficou muito pontudo, hein? Ninguém tá entendendo nada. E é isso. Só vou levar aquilo que eu provei mesmo. Tchau, beijo, me liga. Gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu entrar aqui. Porque eu sou uma amostrada. Espero muito que vocês tenham gostado. Tipo, eu só mostrei assim, aleatório mesmo. Minha tatuagem tá aqui, ó. Tô me amostrando muito. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem muito o like de vocês. Eu vou comprar tudo o que eu disse. Eu não vou comprar o sapato. Se inscreva aqui embaixo e é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.